Eita Enquanto o fóli tá tocando, tá gemendo Vou dançando, eu vou dizendo, meu soprei pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo, enquanto o fóli tá tocando, tá gemendo Todo tempo, enquanto o fóli tá tocando, tá gemendo Se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a do sangue-suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo, enquanto o fóli tá tocando, tá gemendo É pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de record Todo tempo, enquanto o fóli tá tocando, tá gemendo Pra dançar com meu vizinho numa sala de record A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Tendo coração vazio Vivo assim a da piscis Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Perguntando por meu bem Tendo coração vazio Vivo assim a da piscis Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia, tu que canto já voou Sabia, tu que cantas passarinho Sabia, alivia minha dor Tem pena de Sabia, diz tu falou Sabia, tu que cantas passarinho Sabia, alivia minha dor Sabia Sabia, tu que cantas passarinho 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 Sabia, tu que cantas passarinho